...de fora, meu amigo Danilo Molina representando o Timão. Danilo Molina que também joga na Tau e esteve junto conosco com Mendoza. Danilo, como vai hoje? Um torneio meio específico, né, Tevito? A gente começa com pouca ficha, tem que se mexer. Cada torneio a gente tem que jogar de um jeito e esse aqui tem uma maneira toda própria de jogar. Eu tô bem ansioso, vamos ver como é que a gente consegue se sair aí. Com certeza, pouca ficha é pior para ele, né? Ficha para cima dele, meu irmão. E vamos Timão, senhor. Vamos Timão. Valeu, obrigado.